Mais um destaque para a cultura e o patrimônio de São João del Rey Com o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo da atual gestão municipal a cidade conseguiu uma das melhores colocações no ranking do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ou ICMS Cultural, inicialmente na 18ª posição Apesar do bom resultado, o secretário responsável, Marcos Frois, questionou a avaliação Recebemos o resultado da Comissão do Estado, do ICMS Cultural do Estado E nós avançamos de 14º para 18º lugar, avançamos bastante Mas em reunião com a equipe aqui, com o nosso pessoal do patrimônio Eu quis saber por que ainda não fomos mais ainda, cuidamos de tudo, olhamos tudo, por que não? Nós estamos hoje com a pontuação de 18.84 Nós temos, por exemplo, o primeiro do ranking que é Ouro Preto está com 50 pontos Por que nós estamos só com 18? Por que nós pecamos? O secretário explicou que uma análise detectou equívocos na avaliação do governo do Estado de Minas Gerais E resolveu questionar a posição da cidade no ranking Na análise que nós fizemos na reunião aqui, nós percebemos que dois pontos que eles tinham dito Que nós não tínhamos, que eles não conceituaram a gente Nós tínhamos uma dada documentação Então fizemos um recurso para Belo Horizonte, para o Estado, para a comissão Solicitando a eles que revessem o processo e tudo E foi negado o recurso E aí insistir, mais uma vez, e pedir que a gente pudesse fazer essa defesa oral Em local, fisicamente, lá em Belo Horizonte, juntamente com a equipe E das duas, conseguimos apenas uma Mas já é muito positivo O resultado, na classificação final, São João Del Rey conseguiu subir duas casas Da 18ª posição, a cidade foi para o 16º lugar Avançamos de 18º para 16º no ranking do Estado Então são mais alguns pontinhos que nós conseguimos E estamos ainda trabalhando para que o ano que vem Porque agora é definitivo, esse ranking é definitivo Não se mexe mais Nós estamos em 2018 como 16º no ranking do Estado de Minas Gerais O primeiro aqui no campo das vertentes Com pontuação de ICMS Cultural Com a boa classificação, São João Del Rey poderá receber mais recursos Para desenvolver ações de preservação e divulgação de seu patrimônio histórico e cultural É mais um pouco de dinheiro para São João Del Rey E nós estamos ainda continuando trabalhando Esse ano vamos trabalhar muito Estamos com várias obras aí Que vão pontuar, que não pontuaram ano passado E que vão pontuar esse ano Então, se Deus quiser, para o ano que vem teremos mais novidades Mas o importante é que estamos correndo atrás Estamos atentos E dessa vez, São João Del Rey vai ocupar o lugar que merece E a notícia já trouxe benefícios para a cidade Amanhã vou receber um pessoal da UFMG Para você ver como é que isso repercutiu lá fora Estou recebendo uma equipe da UFMG aqui Que vai vir aqui, São João Del Rey, fazer inclusive uma entrevista com a gente Com a equipe Para saber o que foi que nós fizemos Que conseguimos esse avanço Em tão pouco tempo O que está sendo colocado Então, assim, isso repercute muito lá fora As pessoas que são envolvidas com a cultura Elas começam a perceber Olha, São João Del Rey está fazendo alguma coisa lá Vamos lá ver o que está acontecendo E isso, para São João Del Rey É uma forma de nós levarmos São João Del Rey Para o país e para o mundo Com um outro contexto Com uma outra filosofia De que? De que nós somos uma cidade Que realmente cuida do seu patrimônio Então, assim, o que é que nós vamos fazer